Não sei o que eu sou, nem mesmo onde eu vou, sem ele. Sem ele, minha vida sem razão, andando sem direção, sem ele. Não sei o que dizer, tão pouco o que fazer, sem ele. Tô vivendo um temporal, minha história sem final. Sem ele, sem ele, é viver um falso amor. É o mundo mais sem cor, é bebida sem sabor. Sem ele, é lutar e malvencer. Trabalhar sem receber, é plantar e malvencer. Com ele, eu vivo um verdadeiro amor. Com ele, minha vida tem sabor. Com ele, meu caminho vem sentido. O mundo tem mais frio, tem mais dor. Com ele, eu nunca mais serei um pé. Com ele, tudo tem sabor de mel. Com ele, um pouco se transforma em muito. Com ele um dia eu vou morar no céu Aleluia, louvado seja o dono Senhor, porque é pra viar Com ele eu vivo um verdadeiro amor Com ele minha vida tem sabor Com ele meu caminho tem sentido O mundo tem mais trilho, tem mais dor Com ele eu nunca mais serei Com ele tudo bem sabor De mel Com ele eu vou se transformar Com ele muito Com ele você pode tudo Aleluia Deus ele é fiel, amém?